Enigma do Oriente Em não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer feitiço, qualquer trabalho Tá pessoal? Bom Gratidão a todo mundo que está participando Deixando seus comentários Compartilhando o vídeo Indicando o canal Gratidão pelos elogios Muito legal Que vocês estão participando do canal Peço a vocês que compartilhem esse vídeo Marquem seus amigos Coloquem ele em grupo de WhatsApp Em grupo de Facebook Façam o que você achar melhor Tá bom pessoal? E também Deixem no comentário Quem quer que nosso canal passe a ter live Ok? Deixem lá no comentário Tem poucos comentários Quando tiver mais comentários eu vou fazer a live É só você participar Deixar a sua opinião no canal Que é muito importante Tá bom? Desejo a vocês que o universo traga paz Prosperidade Amor e saúde Pra todos Bom? Opção 3 Opção 2 E a opção número 1 Pedra branca Pedra azul E a pedra marrom Vamos ver pessoal Se essa pessoa tem interesse em você Lembrando Quem não está conseguindo ver as pedras Por algum motivo Não sei qual Mas por algum motivo Se baseia pelo número Ok? 1, 2 ou 3 Vou afastar a opção 3 Vou afastar a opção 2 E vamos na opção número 1 A pedrinha marrom Se essa pessoa tem interesse em você Mentaliza a pessoa que você quer saber A pessoa que você tem curiosidade De saber se essa pessoa tem interesse em você Vamos descobrir? Isso vale pra pessoas que nunca tiveram nada Pra pessoa que já tiveram alguma coisa Se essa pessoa ainda tem interesse Se encaixa a sua realidade Tá bom? Bom, veja bem Pra quem escolheu aqui A opção número 1 Se essa pessoa tem interesse em você Gente Essa pessoa é uma pessoa Que ela Está no racional É uma pessoa Que ela está fria com ela mesma Entendeu? E essa pessoa Que ia dar uma grande virada na vida dela Alguma coisa aconteceu na vida dessa pessoa Que essa pessoa está sofrendo Essa pessoa não está bem Tá? Está passando por uma fase ruim Tá? Essa pessoa é uma pessoa Que nesse exato momento Ela tem bastante dúvidas Tá? Se tem interesse em você ou não Ela não sabe Por quê? Porque ela está com sofrimento Então realmente Uma pessoa quando está com total sofrimento Não tem como Saber realmente o que está querendo Porque ela está se sentindo derrotada Tem arrependimentos aqui É uma energia muito ruim Aqui para a maioria das pessoas Foi uma finalização Que houve um rompimento Um bloqueio Muitos não estão nem se falando aqui Tá bom? Quem escolheu essa opção número 1 aqui Essa pessoa Se ela tem interesse em você Gente Ela tem interesse Tem Só que o momento não é favorável Tá? Essa pessoa é uma pessoa que Ela não sabe como vai agir Tem sentimento por você Gosta de você Tá? Tem interesse Tem interesse Só que o momento não é nada favorável Essa pessoa realmente não consegue fazer nada Porque ela está totalmente parada Alguma coisa aconteceu Inesperadamente Um término Um bloqueio Uma discussão Alguma coisa muito forte aconteceu aí Tá? Onde essa pessoa Caiu em total Destruição Né? Essa pessoa não está bem E ela vai ter que reconstruir tudo de novo Provavelmente pode ter acontecido Briga para algumas pessoas Uma mudança brusca aconteceu aqui Separação Divórcio Aconteceu alguma coisa ruim Tá? É necessário que tenha um tempo Para que essa pessoa possa se recuperar Tá bom? Interesse Sentimentos Tem Mas Essa pessoa realmente Por enquanto não vai fazer nada Essa pessoa Ela vai sim Esperar um pouco Para mandar mensagem Para você Vai mandar algum tipo de notícia Ela é uma pessoa um pouco imatura Tá? Essa pessoa um pouco imatura E vejo aqui que essa pessoa Se afastou de você Pela mente Tem sentimentos Tá gente? Se tem sentimentos Há interesse Só que essa pessoa Não vai agir Porque ela está mal Está querendo Realmente Está querendo E precisa de um tempo Para ela Tá gente? Para ela poder tentar É Achar um caminho Sólido Onde ela consiga realmente Montar uma estrutura de novo Que sem estrutura Ela não vai poder te dar Nenhuma estrutura Se ela não ficar bem Com ela mesma Como é que ela vai Te ofertar alguma coisa? Mas lembrando Se não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer feitiço Qualquer trabalho Opção 2 A pedrinha azul Se essa pessoa Tem interesse em você Ou ainda tem interesse em você Para quem já teve alguma coisa Tá? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Esse é o canal Que mais cresce Compartilhe esse vídeo Marque seus amigos Diga o bairro A cidade O estado O país Que você está falando Igor Silva Essa pessoa Ainda tem interesse em mim? Gente Essa pessoa Está com a energia do diabo Tá? Da energia da sombra Essa pessoa Tem muito apego em você Tem interesse em você? Tem É uma coisa Que é quase uma obsessão Essa pessoa Pensa muito em você Você não sai da mente dela Tá? Essa pessoa No momento Provavelmente Aqui para muitos Houve brigas também Essa pessoa Está cheia de barreira Está em conflito Com ela mesma Está levando a vida dela De uma forma errada Mesmo tendo interesse Ela sabe Que tem que corrigir Alguma coisa Tá gente? Enquanto ela não Fizer essa correção Ela não consegue Trazer um equilíbrio Para você Tá bom? Tem muitos sentimentos Tá? Mas é uma pessoa Que ela precisa De mais clareza Na vida dela E honestidade Tá bom? Essa pessoa Eu vejo Que essa pessoa Está sofrendo Essa pessoa Está com medo Está se sentindo derrotada Tá bom gente? Ela se sente sozinha E está com uma carga negativa Muito ruim E por isso Ela fica parada Essa pessoa Não faz nada Essa pessoa Ela Ela precisa Ela precisa Se recuperar Para poder Realmente Está muito parecido Com um gente Ela precisa Se recuperar Para poder tomar Algum tipo de decisão Por quê? Falta clareza Para ela Essa pessoa Está muito parada Ela está se sentindo Sacrificada Tá? Assim que ela sair Desse Desse estágio De paradeiro De sacrifício Eu vejo Que essa pessoa Ela vai conseguir Dar uma mudança Na vida dela Positiva Mas no momento Essa pessoa Está fugindo De envolvimento Não quer saber De ninguém Está sofrendo Prefere ficar sozinha No momento Tá? Essa pessoa Como eu falei Ela tem que se recuperar Só que ela tenta Tirar você Da cabeça dela E não consegue Tem interesse? Tem Só que ela está sofrendo Aí Muitos aqui brigaram Estão separados Tá? Mas essa pessoa No momento Ela está fugindo De relacionamento Mesmo Tendo sentimentos Por você Que ela tem sentimentos Tá? Os sentimentos Aqui é real Só que no momento Ela prefere Ficar afastada Tá? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Se não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular WhatsApp é 2199 703 7548 Fazemos Desfazemos Qualquer magia Qualquer feitiço Atendendo o pedido De algumas inscritas Do canal Tem uma promoção Apenas de 5 perguntas Um valor simbólico Que qualquer pessoa Pode fazer É mais para orientar Vocês mesmos Só Mais informação Pelo WhatsApp Opção 3 A pedrinha branca Se essa pessoa Se essa pessoa Ainda tem interesse Em você Ou tem Desculpa gente Para quem já teve Alguma coisa Com essa pessoa Se essa pessoa Ainda tem interesse Para quem nunca teve Se essa pessoa Tem interesse Em você Mentaliza a pessoa E vamos descobrir Gente Essa pessoa aqui Ela tem Muito interesse Em você Essa pessoa Quer um compromisso Com você Para quem nunca teve Nada Ela quer um compromisso Para quem já teve Ela quer uma reconciliação Essa pessoa Tem interesse E tem também Amor por você Essa pessoa É uma pessoa Que tem você Tem um sentimento Muito forte Por você E essa pessoa É uma pessoa Que eu vejo Ela querendo Se envolver Cada vez mais Com você E já faz Planejamentos Essa pessoa Vibra muito Com a razão Do equilíbrio Essa pessoa É uma pessoa Que ela é muito Muito responsável Muito inteligente Muito honesta E essa pessoa Ela vai sim Lutar por você Eu vejo aqui Que essa pessoa Está com uma energia Maravilhosa De sucesso De estabilidade E de transformação Eu vejo um novo ciclo Iniciando Para quem já teve Alguma coisa Para quem nunca Teve nada Eu vejo um ciclo Se iniciando Um ciclo maravilhoso Com essa pessoa Tá Movimentação Muito favorável O destino Está ajudando vocês A ficarem juntos Essa pessoa Tem um fogo Muito grande Por você Tem paixão Vai tomar iniciativa Tem muito desejo E tem muito apego Excelente Essa tiragem Número 3 Respondendo aqui Para vocês Tem interesse Total Em vocês Parabéns Lembrando Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular WhatsApp É o 2199-703-7548 Gratidão A todas Vocês Corujetes E aí O E aí Obrigado.